da ilha e nós estamos agora com a Kelly Borges, deixa eu ver qual é o ponto que ela está para trazer as informações, sim, Cobrasol? Então deixa eu ver as imagens do Cobrasol, deixa eu dar uma olhadinha no Cobrasol porque a nossa equipe com a Kelly foi para a área continental, passou Florianópolis, chegou em São José e já já vai trazer as informações para a gente para saber primeiro se a chuva parou, se a chuva parou em São José conforme nós tínhamos a informação e aí rapidamente já a situação já normalizando, agora se a chuva continuar aí complica porque as ruas já estavam alagadas, já estavam alagadas e aí nós estamos vendo na tela do balanço a situação de São José, temos o sinal da Kelly? Temos já então um contato estabelecido com a nossa Kelly Borges que vai trazer a informação ao vivo, opa, mas até o sol já está aparecendo, é isso, Kelly Borges? Que ponto exato que você está com a informação ao vivo, uma ótima tarde para você Kelly. Olá, Zanotto, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Nós estamos no Cobrasol, aqui nessa rua que inclusive foi muito prejudicada por causa dessa, eu vou dizer, uma tromba d'água parece que caiu aqui agora na Grande Florianópolis, em Florianópolis, porque foi uma chuva que veio de repente muito forte, né, Zanotto? Inclusive muitos raios, eu cheguei a contar, né, quando dava aquele flash no céu e de repente vinha o estrondo, demorando aí uns cerca de 10 segundos, mas uma chuva muito intensa que deixou várias ruas alagadas, derrubou árvores e esse ponto que nós estamos é a João Grumich, é isso? Eu estava conversando aqui até com um morador que está me ajudando porque eu não achei uma placa aqui, nós estamos então perto do viaduto do Roçado, ele é um funcionário que trabalha ali nessa casa de abrigo que inclusive está bastante prejudicada, tem pessoas lá nesse momento que não conseguiram sair justamente por causa desse acúmulo de água. É comum acontecer isso aqui? Isso é, muito seguido acontece, mas não como hoje, hoje foi um dia atípico, né, mas geralmente a rua aqui fica tomada de água, quando chove bastante. Então, mas hoje foi um dia atípico, foi muita água, acho que não foi só aqui, foi em várias ruas do Cobrasol aqui que ficou assim, né, nessa condição de... O senhor estava indo trabalhar? Sim, eu trabalho com táxi também, eu trabalho na casa à noite e no abrigo à noite e trabalho com táxi durante o dia e peguei outras ruas, a mesma situação que é essa aqui. Esse carro aqui é o do senhor? Não, o meu está ali, está na esquina ali, eu não quis vir para cá. Não teve coragem? Não, não, aqui bem complicado de... Tem um carro indo lá, se aventurando, né? O senhor falou até que aqui tem um perigo, né? Sim, aqui tem umas bocas de lobos, aqui que é bem perigosa. A água, como ela cobre, você não enxerga, o risco de você ir ali e colocar o pé num buraco ali é bem perigoso mesmo. Quanto tempo choveu aqui? Aqui, eu acho que não deu uma hora de chuva, uma hora e meia, não deu uma hora e meia de chuva, acho que já ficou assim. Estava pior ou já deu uma diminuída? Não, já diminuiu um pouco, a água estava chegando mais ali, ó, depois do poço ali. Já conseguiu escover um pouco. Será que é muito arriscado eu chegar lá, então, por causa dessa boca de lobo? Vai pelo meio da via aqui, eu acho que é mais tranquilo, pelo meio da rua, porque nas laterais você corre o risco de colocar o pé numa boca de lobo ali, tem uns buracos ali, ó. Como é o nome do senhor? Paulo. Paulo, muitíssimo obrigada, viu, pela gentileza aí de conversar conosco ao vivo. O Ari já está mostrando aí a situação um pouco mais próxima para vocês que nos acompanham agora no Balanço Geral. E o sol vem vindo, né? Pessoas ali tentando atravessar com mais cautela nesse trecho ali perto desse muro, justamente porque tem uma calçada. Mas a água realmente está muito forte aqui, viu, Zanotto? A gente está tentando atravessar porque eu até queria ver se eu conseguia conversar com o pessoal do abrigo para saber se essa água chegou a entrar ali no imóvel. Mas eu acredito que não, pelo menos olhando daqui, a gente percebe que a situação está seca no quintal. E a água está bastante alta, olha só, Zanotto, a gente vai andando, a onda se formando, né? E muito acúmulo de água aqui mesmo, nesse trechinho da rua. Oi, pois não, Zanotto? Deixa eu combinar contigo o seguinte, então. Vou te dar um tempinho para você chegar até nesse abrigo, conversar com o pessoal. Daqui a pouco você pode voltar. E eu vou retornar ao...